A verdade é uma portaria interministerial que foi assinado já pelo Ministério da Fazenda, está prestes a ser assinado também pela ministra Miriam, do planejamento, para fazer a sustentação do preço do milho produzido nas regiões que está o preço abaixo do preço milho. Vai contemplar principalmente o estado de Mato Grosso, algumas regiões do Mato Grosso Sul e também do Goiás. Não é para logística? Não, ele é para escoar, então é o prêmio de escoamento da produção, quer dizer, o governo dá o direito constitucional do produtor a exercer o preço mínimo. O preço se pegar na região de Sinop, de Lucas, de Sorriso, por exemplo, o preço mínimo é R$ 13,054 e o preço está girando para esse mercado na faixa de R$ 11,12, em alguns casos um pouco mais fora do eixo da R$ 1,63, ficando a R$ 9,50, R$ 10,00. O governo está equalizando o frete, sim. Isso tem alguma relação com aquele valor de R$ 500 milhões, senhor? É aquele valor lá. A portaria é de R$ 500 milhões. Agora, o valor estimulado para ser gasto, no caso, lá do Centro-Oeste, é R$ 450 milhões. Ministro, o senhor comentou ali na mesa, na hora da assinatura do contrato, a economia que pode ser feita em termos de frete por esse escoamento pela região norte. Quero que o senhor comentasse um pouco mais para a gente sobre isso. Quais são as vantagens para o produtor do Centro-Oeste? Na verdade, a conclusão da R$ 1,63 está dando fluxo em boa parte da produção que está sendo colhida, principalmente na região médio-norte, norte do estado de Mato Grosso e alguma coisa no sul do Pará. A R$ 1,63 já está dando um fluxo bastante forte, tendo terminais portuários em Santarém, que estão operando hoje e parte da produção, chegando esse ano, talvez, a 3,5 milhões de toneladas de escoamento pelo eixo norte e, obviamente, a produção gera em torno de 25, 30 milhões de toneladas. Esse convênio que foi assinado hoje, estimulando a iniciativa privada a fazer a estruturação portuária em Miritituba, é extremamente importante. Por quê? Porque o fluxo pela R$ 1,63 está acontecendo. E, obviamente, que a estruturação portuária ainda é pequena, se comparado com o potencial de produção que tem naquela região. E qual é o custo disso? Nós vamos, se pegar a região de Sinop, por exemplo, que é uma grande região de produção, se nós pegarmos essa produção e levar até Paranaguá, são 2.600 quilômetros. E se nós virarmos para Miritituba, onde foi assinado o convênio, nós vamos trafegar somente 900 a 1.100 quilômetros. Portanto, uma economia de quase 1.400 quilômetros rodado. Isso representa, num exemplo, de 30 a 50 dólares por tonelada de economia no frete. Mostra exatamente que o governo está fazendo a sua parte, que a produção tem avançado e tem avançado forte, vai continuar avançando, e que o governo precisa investir em logística. E para investir em logística, está fazendo a 1.63, está viabilizando a 2.42, mas porque precisa também fazer estruturação portuária. E nesse quesito, é importante a iniciativa privada vir para dentro e ajudar o governo a resolver isso. E o governo está fazendo exatamente essa sua parte. A Secretaria de Portos, eu realmente fiquei muito satisfeito pela forma como ainda o ministro Antônio vinha conduzindo a Secretaria, agora o ministro também, César Borges, na mesma sequência, viabilizando para que a iniciativa privada venha e faça os investimentos. E essa liberação é extremamente importante do ponto de vista da produção. É por isso que o Ministério da Agricultura está acompanhando, nós temos o departamento de logística dentro do ministério, que acompanha esses gargalos e essa estruturação portuária, ela é prioritária para nós do Ministério da Agricultura, porque ela reduz custo de produção.